Claro que me pego de novo no projeto proposto que é tentar acender Da percepção limitada pela brecha velada condicionado ser Procurando regras do todo no fantástico jogo que é a dança dos céus Redimensionando presença nessa prática estática, vigília constante Quando o objeto de trabalho é o fluxo cadente de energia etérea Basta a cachoeira de neutrinos informando a melodia dessa nova era Ondas a me ativar, deixo-me levar influência nuclear Surrealizando sufoco, meio papo de louco que me ajuda a crescer Imaginação que liberta a doutrina secreta do profundo saber Nosso mecanismo sapiente tem segredos protegidos por verbais encantos Cada acidente de percurso revelando a fortaleza desse corpo santo Ondas a me ativar, deixo-me banhar influência nuclear Intuir, devagar, devanear, sintonizar Intuir, devagar, devanear, sintonizar Reativação singular Quando o objeto de trabalho é o fluxo cadente de energia etérea O objeto de trabalho é o fluxo cadente de energia etérea Basta a cachoeira de neutrinos informando a melodia dessa nova era Ondas a me transformar, devagar, devagar, devanear, sintonizar Ondas a me transformar, devagar, 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 devagar Ondas a me transpassar, deixo-me ativar, deixo-me fluir, deixo-me afetar Reativação singular Reativação singular Reativação singular